Ela diz que é a posse Não sabe o que é, diz o gueto, ação como nós Sempre a mesma história, a mesma lenga-lenga Sou eu quem escreve as minhas barras, futura lenda Ela diz que é a posse, não sabe o que é, diz o gueto, ação como nós Sempre a mesma história, a mesma lenga-lenga Sou eu quem escreve as minhas barras Cara de pau pelos bicos que faz, é quem sempre me deu check Não vale a pena, tendo a vir copiar, vocês não passavam no teste A preta que veio, do gueto do nada, que é estar na boca do povo Com power suficiente nessa chete, vou fazer carreiras começarem de novo Não vamos começar a falar de skill, senão a conversa termina Do rap crioulo para tu ganha-niga, pronta para fazer chesina Quero cortar o mal pela raiz, mas ouve bem o que esta preta diz Com força, foca e fé, de rima a rima, hei de parar o país Quero cash no bolso, no banco e em casa, estou na via atrás do cake Vou fazer de tudo, seguir o meu sonho, sem ter que me misturar com fakes Muita fantuxada, muita palhaçada, muito pedalado, que não canta nada Foi pouco de vista, a mídia falhou, quando esse boneco na rádio tocou Ela diz que é a posse, não sabe o que é, diz o gueto, ação como nós Sempre a mesma história, a mesma lenga-lenga Sou eu quem escreve as minhas barras, futura lenda Ela diz que é a posse, não sabe o que é, diz o gueto, ação como nós Sempre a mesma história, a mesma lenga-lenga Sou eu quem escreve as minhas barras Passei de referões, a lírica, honestamente sou empírica Porque canto o que vivo, sim, só eu sei Por tudo aquilo que eu já passei Sumei lágrimas, naveguei sem medo, agora olha pra mim Vê que sou capaz, concorrência forte no vosso mercado Eu tô um passo à frente e não olho pra trás Nem sempre apoio, tá aqui guardado Quem fez o contrário, eu só digo obrigado A preta brilha, isso dói, né? Eu faço o país que eu acho que... Oh, finge não perceber, finge estar comigo em cada passo Não sinto firmeza nesse abraço Não sinto união, só inveja Desse mau olhar, Deus proteja Só falo de marcas da minha vida Acertei em cheio na ferida Vim falar a nossa língua Pra não dizer e não entendo Sem fantasias, sem bullshit Fake beats, não pretendo Oh, no, 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 no Ela diz que é a boss Não sabe o que é vida, o gueto, ação como nós Sempre a mesma história, a mesma lenga-lenga Sou eu quem escreve as minhas barras Futura lenda Ela diz que é a boss Não sabe o que é vida, o gueto, ação como nós Sempre a mesma história, a mesma lenga-lenga Sou eu quem escreve as minhas barras Futura lenda Ela diz que é a boss Não sabe o que é vida, o gueto, ação como nós Sempre a mesma história, a mesma lenga-lenga Sou eu quem escreve as minhas barras Futura lenda Ela diz que é a boss Não sabe o que é vida, o gueto é só como nós Sempre a mesma história, a mesma lenga, lenga Sou eu que escrevo as minhas barras, futura lenda